Entramos neste tópico do culto, busquemos a Deus, porque Ele é o nosso refúgio mais que seguro. Façamos a leitura do Salmo 46. Eu lerei, os irmãos acompanharão na sua Bíblia, é o texto que dá base para a nossa mensagem desta manhã. Salmo 46. Preguei neste Salmo em setembro do ano passado. Não sou tão bom assim, mas podem ficar pelo menos seguros de que não vão ter jativi ou café requentado. A Palavra de Deus é tão rica que não é preciso a gente ficar repetindo. E como estamos estudando o livro de Salmos, às quintas-feiras, na igreja, pulei o 46 para cuidar dele num domingo pela manhã. Então aqui está o nosso texto desta manhã. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Não será abalada. Deus a ajudará desde o raiar da alva. Bramam nações, reinos se abalam. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aqui é Taivos e sabei que eu sou o Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Um refúgio mais que seguro é o nosso assunto. Podem sentar. Quando morávamos em Brasília, Meacir e eu tínhamos o costume de ir ao parque da cidade três vezes por semana para correr. Trabalhávamos das 14h até as 22h, então, tínhamos a parte da manhã nossa e costumávamos ir ao parque da cidade. Lá no parque da cidade em Brasília, há um parquinho de diversões. Havia uma roda gigante e era o lugar onde nós parávamos. Às vezes o Beni alugava um caiaque e remava lá para o interior do lago. E ali nós parávamos para descansar. E aí olhamos para cima e vimos lá, em um dos casulos da roda gigante, que um passarinho tinha feito o seu ninho. Devia ter feito o ninho naquela semana e durante a semana o parque não funcionava e a roda gigante estava parada. Era sexta-feira. E a Meacir disse, bichinho bobo, ele fez o seu ninho lá em cima pensando que está seguro. Amanhã, no sábado, a roda gigante funcionaria e o ninho viria para baixo quando a roda girasse. Ele pensava que estava num refúgio seguro e, no entanto, bastava que a roda girasse um pouquinho e ele e sua prole, bonita em prole, estariam expostos. Muitas vezes as pessoas procuram refúgios e presumem que nele estarão seguros. Então, assim, nós vemos casas com grades, com cercas, eletrificadas, as pessoas fugindo para condomínios bem policiados, o que não impede, como sucedeu no Rio de Janeiro e em São Paulo, nesta semana de arrastão em prédios de luxo. O Salmo 46 fala de um refúgio, mas não um refúgio enganoso e nem incerto, como alguns desses em que as pessoas colocam sua confiança. Mas um refúgio mais do que seguro. O título do Salmo diz que ele é um alamote. Alamote significa soprano. Então, o Salmo 46 era um cântico para um coral feminino, para vozes femininas. O Salmo foi composto para celebrar a destruição do poder assírio, às portas de Jerusalém. A história que motivou a composição deste Salmo está em Isaías 37. E no Salmo 37, no versículo 36, nós lemos o fim deste cerco a Jerusalém, feito por Sennacherib, que durou alguns meses. então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a cento e oitenta e cinco mil. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos estes eram corpos mortos. Assim, Sennacherib, rei da Assíria, se retirou e se foi e voltou. Sennacherib cercou a cidade, segundo alguns, por dois anos, segundo outros, por seis meses. Em uma descoberta arqueológica, aparece uma inscrição em que ele se orgulha do que fez. E ele diz assim, fechei o rei de Jerusalém como um pássaro na gaiola. Os assírios eram particularmente cruéis nas cidades que tomavam. Eles esfolavam as pessoas, praticavam o empalamento que era deixar a pessoa cair sobre uma estaca, levavam grupos inteiros e os matavam às portas de cidades que cercavam como um recado a quem estava lá dentro do que eles fariam. Entre este cerco de Jerusalém, seja seis meses que já é bastante, ou seja, um período maior, foi um momento de crise para a cidade. Nesse momento de crise, a história está lá em Isaías 37, o rei Ezequias procurou Isaías, sentiu-se atemorizado. Na realidade, Ezequias sentiu-se profundamente inseguro. Ele precisava de apoio. e depois ouviu uma resposta pela boca de Isaías como palavra de Deus. De novo ao livro de Isaías, capítulo 37, de 33 a 35. Assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria, não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde veio, por esse voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. E a seguir, o texto que eu li antes, o anjo do Senhor matou 185 mil soldados assírios. Deus agiu. O poder inimigo era terrível, intranquilizou a cidade e Ezequias, mas Deus agiu. O Salmo 46 é uma dessas pérolas incrustadas na Bíblia, porque ele nos mostra que nos piores momentos da vida há um refúgio mais do que seguro. Que muitas vezes nós nos sentimos como a cidade de Jerusalém e como o rei Ezequias, cercados, e os inimigos são tão fortes e tão violentos que nós nos sentimos profundamente desestruturados. Temos medo. Tememos, às vezes, o pior. Mas esta história contada pelo Salmo nos ensina que há um Deus que vela pelo seu povo, que intervém, que socorre e que age para libertar o seu povo. Deus é um refúgio mais do que seguro. É isto que o Salmo diz e apresenta algumas razões. A primeira é esta, Deus é um refúgio mais do que seguro porque seu poder é sobre todas as coisas. Esta declaração vem dos versículos um, dois e três. Deus é um refúgio mais do que seguro porque seu poder é sobre todas as coisas. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E aí diz ele, não temeremos ainda que a terra se mude e ainda que os montes se projetem para o meio dos mares. A figura de um terremoto. O mais forte da criação, as montanhas podem se abalar. Ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Ainda que os mares sejam agitados. Nem um terremoto, nem um maremoto. Uma fúria completa, uma extrema agitação, diz o salmista. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Como é que nós devemos proceder quando nós nos sentimos numa dificuldade tão grande ou temos um problema que parece fugir ao nosso controle? Seja um problema de saúde, de relacionamento, financeiro, seja em que área for. Qualquer tipo de problema que a coisa parece fugir ao nosso controle. Alguns se desesperam. outros entram em apatia, ficam lá para ver o que vai acontecer. Tudo que vier é lucro. A paralisia é uma forma de medo. A pessoa não sabe o que fazer, fica ali aguardando. O salmista diz que esse momento é o momento de confiar. Há uma declaração no salmo que aparece três vezes nos versículos 1, 7 e 11. 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. 7. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. 11. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Há um lugar de refúgio. E essa declaração o salmista colocou no início, no meio e no fim do salmo. Ele colocou como argumento central. Começa o salmo, termina o salmo e dá sustentação no meio do salmo. literalmente essa expressão nosso refúgio o texto hebraico traz um lugar de confiança. A cidade estava cercada por Sennacherib. Na primeira vez que preguei neste salmo eu disse que Jerusalém era o pior lugar do mundo para se estar naquele momento. Mas ontem quando estava ultimando a mensagem para hoje refletindo eu disse não era o melhor lugar para se estar no momento porque era o lugar onde Deus estava. Não são essas circunstâncias externas de pressão que tornam um lugar bom ou ruim para se estar. O que torna um lugar bom ou ruim para se estar é Deus estar presente ou não estar presente. E Deus estava presente. O poder de Deus estava ali. Por isso há esta exortação à confiança. Muitas vezes nós tememos porque nós perdemos Deus de vista e nós nos centramos demasiadamente nos problemas. e o que o Salmo diz é isto não temam porque Deus tem poder e seu poder é sobre todas as coisas. Havia uma missionária que falava muito para os índios sobre o poder de Deus sobre o poder do sangue de Jesus e um dia a missionária vinha particularmente aflita por causa de alguns problemas de relacionamento na sua missão lá nos Estados Unidos. E quando vinha ela lá aflita andando pela tribo o índio olhou para ela e aí lembrou de um ensino dela e disse assim irmã o sangue de Jesus perdeu o poder e aí ela girou sobre os calcanhares e voltou para o seu lugar para orar. É muito fácil também nós fazermos essas afirmações como a missionária fazia mas depois parece que o sangue de Jesus perdeu o poder e não perdeu. aqui se fala de tempestade no mar e se fala de um terremoto mesmo que as coisas estejam horríveis Deus é um lugar seguro lembramos de Jesus acalmando uma tempestade no mar ele mostrou este poder que tinha poder também sobre os elementos que tinha poder também sobre as circunstâncias para o cristão que confessa Jesus Cristo como salvador e senhor da sua vida é possível dizer há um refúgio mais que seguro nos momentos de tribulação e isto não é autoajuda e isto não é Laí Ribeiro isto é fé na palavra de Deus fé no poder de Deus e fé no poder de Jesus Cristo ele tem poder sobre todas as coisas sobre todas as esferas da vida e tem poder também sobre a nossa vida e é apto para tomar conta dela em segundo lugar há um refúgio mais do que seguro porque no momento de crise Deus está conosco do versículo 4 ao versículo 7 principalmente o versículo 5 Deus está no meio dela a cidade está em convulsão cercada mas Deus não está do lado de fora Deus está no meio da cidade seria muito bom se nos lembrássemos que Deus está no meio dos problemas isso era algo que nós não deveríamos nunca esquecer agora o salmista diz assim há um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus precisamos entender isso porque na realidade não havia rio nenhum em Jerusalém como não há rio nenhum em Jerusalém Jerusalém está sobre um monte e é difícil haver um rio no monte mas havia um aqueduto construído e carregando suas águas de fora para dentro da cidade evitando que as pessoas tivessem que sair para buscar água lá fora então uma das obras feitas por Ezequias foi exatamente a construção de um aqueduto que desaguava as águas do guion que ficava do lado de fora lá no tanque de Siloé onde Jesus curou um homem então vamos agora ao segundo livro de crônicas no capítulo 32 segundo livro de crônicas 32 o versículo 30 a questão do rio da cidade cercada e de Ezequias também foi Ezequias quem tapou o manancial superior das águas de Guion fazendo-as correr em linha reta pelo lado ocidental da cidade de Davi Ezequias pois prosperou em todas as suas obras Ezequias construiu aqueduto trazendo água para dentro da cidade depois no capítulo 32 voltando de 2 até 4 o mesmo capítulo mas no início do capítulo o que Ezequias fez quando Ezequias viu que Senaquerib tinha vindo com o propósito de guerrear contra Jerusalém teve conselho com seus príncipes e seus poderosos para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade e eles os ajudaram assim assim muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes como também o ribeiro que corria pelo meio da terra dizendo porque viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas uma situação curiosa porque cercava-se uma cidade para que ela se rendesse por ausência de comida e de água Ezequias tapou a parte externa do rio e os Assírios chegaram e não tinham água mas havia a parte subterrânea que jogava água lá dentro e dentro da cidade havia água não havia água do lado de fora havia água do lado de dentro mas isso não é o fundamental é que havia Deus do lado de dentro e não havia Deus do lado de fora Sennacherib estava só e o que Deus disse foi isso ele afrontou a mim quando Ezequias recebeu uma carta e levou para Isaías Isaías disse não Deus está tomando isso como uma ofensa a ele e Deus disse não é Ezequias é a mim e o salmo continua a dizer Deus está no meio dela Deus ajudará desde o raiar da alva desde cedo apareceu o sol Deus já está trabalhando há um livro evangélico que diz assim Deus trabalha no turno da noite aí eu li o livro eu gostei do livro muito bom só que o título é infeliz da ideia de que Deus é um guarda noturna e não trabalha de dia para Deus não há turno da noite da tarde ou da manhã Deus trabalha em todos os horários mas mal raiava o dia Deus já estava agindo a favor do seu povo na ideia anterior nós vimos não temer porque Deus tem poder agora é não temer porque este Deus que tem poder está presente ele está conosco ele está no meio do conflito lembram da palavra de Jesus em João 16 33 no mundo tereis aflições ele não disse assim olha creiam e façam uma semana de fé que vocês nunca vão ter problema não no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo esta certeza de que o salvador da igreja não é alguém que teve uma vida fácil mas alguém que como diz a bíblia em tudo foi tentado como nós mas não caiu é alguém que padeceu as mesmas coisas que nós padecemos mas não caiu senacrib tinha força tinha o poder militar mas não tinha Deus na sua vida o cristão pode não ter muitos recursos mas ele tem algo que o mundo não tem ele tem o poder de Deus que opera por ele e se ele é realmente alguém convicto de sua fé ele tem esta certeza de que Jesus Cristo está na sua vida e trabalha na sua vida há um rio diz o salmista não havia um rio mas na poesia hebraica um rio e as águas para um povo que morava no deserto rios e águas são símbolos da graça de Deus a graça de Deus foi tapada para senacrib mas a graça de Deus estava escancarada para o povo o maior recurso que um crente tem para descansar é a graça de Deus graça significa favor e merecido que quando nós não podemos Deus pode havia um rio no Éden símbolo da graça de Deus havia um rio na cidade cercada símbolo da graça de Deus haverá um rio na nova Jerusalém como vemos em Apocalipse 22 símbolo da graça de Deus e Jesus disse quem crê em mim como diz a escritura rio de água viva fluirão do seu interior também a graça de Deus na vida de quem crê o mundo pode estar seco árido estéreo mas o seguidor de Cristo não porque ele sempre tem graça para nós mesmo no momento de Cristo uma terceira razão pela qual Deus é um refúgio mais do que seguro é porque ele opera a favor do seu povo a partir do versículo 8 20 essa é a primeira palavra segundo os comentaristas principalmente Calvino Lutero esta palavra deve ter sido pronunciada pelo vigia ele era incumbido de ficar na torre olhando na direção do exército assírio prestando atenção para ver se o exército se punha em marcha então de manhã o vigia chega olha esfrega os olhos olha de novo olha bem e cadê o exército assírio está todo mundo fugindo corpos mortos e o exército desabalado vinde diz ele contemplai as obras do senhor as desolações que tem feito na terra ele faz cessar as guerras até os confins da terra e o arco e a lança de Sennacherib quebra o arco corta a lança queima os carros no fogo venham ver o que Deus fez é isto que ele está dizendo de novo nós nos lembramos de Pedro lá está ele naquele momento de tempestade em que Jesus vem andando sobre as águas e aí Pedro diz senhor se és tu manda-me ter contigo Jesus diz vem e Pedro vai bom lá vai ele andando sobre as águas mas diz o texto bíblico em um determinado momento ele para de olhar para Jesus e começa a olhar para a água sobre seus pés e aí começa a afundar é bem significativa a redação que o evangelista dá enquanto os olhos estavam postos em Jesus ele foi triunfante quando os olhos se desviaram de Jesus para as águas ele começou a afundar o problema não aumenta ou diminui conforme o nosso olhar para ele mas às vezes nós nos centramos tanto em olhar para os problemas que deixamos de olhar para o autor e consumador da fé aquele que pode aquietar as coisas e é isso que o salmista está dizendo venham ver o que Deus fez ele cumpriu sua palavra vamos voltar por um pouco a Isaías no capítulo 37 Isaías no capítulo 37 e agora fiquemos com o versículo 23 24 Isaías 37 23 e 24 primeira palavra de Deus para Senaquerib a quem afrontaste e de quem blasfemaste contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto não foi contra Ezequias e não foi contra o povo contra o santo de Israel por meio de teus servos afrontaste o Senhor e disseste com a multidão dos meus carros subi eu aos cumes dos montes eu cavei bebi as águas com a planta dos meus pés sequei todos os rios do Egito vem ele contando vantagem e aí lá no fim Deus diz pelo caminho por onde veio por esse voltará e aí lemos lá no fim que ele é obrigado a fugir e diz 37 37 Senaquerib rei da Assíria se retirou e se foi e voltou e habitou em Nínive e sucedeu que enquanto ele adorava na casa de Nisroque seu Deus Adramelec e Sarazer seus filhos o mataram a espada podia tantas coisas e não conseguiu nem controlar seus próprios filhos era tão poderoso foi lá humilhar aqueles que criam em Deus e estava adorando seu Deus quando o mataram seu Deus era tão forte que não pôde protegê-lo e ele foi zumbar do Deus de Israel que protegeu o seu povo e o colocou em fuga neste bloco Deus age pelo seu povo do versículo 8 ao 11 eu chamo a sua atenção pelo versículo 10 o salmo tem 11 versículos em 10 deles é o homem quem fala Deus só fala uma vez neste salmo a única vez que Deus fala é no versículo 10 e o que Deus fala aqui é taivos e sabei que eu sou Deus sou exaltado entre as nações sou exaltado na terra a única vez que Deus fala é pra dizer fiquem calmos eu sou Deus eu confie em mim por isso esse era o salmo predileto de Lutero e nos momentos de maior dificuldade Lutero dizia venham vamos ler o salmo 46 foi sobre ele que Lutero compôs o seu mais belo hino castelo forte tendo acabado de fazer sua defesa da justificação pela fé ameaçado de morte tropas leais ao papa esperavam no para matá-lo ele foi sequestrado por um grupo amigo e levado para um castelo onde ficou protegido por algum tempo protegido neste castelo Lutero terminou a tradução da bíblia para o alemão que já vinha fazendo e compôs o hino castelo forte lembrando que há um Deus que guarda o seu povo mas vamos ao final da nossa história muitas vezes nós nos assustamos com o barulho dos nossos inimigos eles são barulhentos costuma-se dizer que cão que ladra não morde mas o problema é que cão que ladra incomoda e assusta e às vezes os inimigos fazem tanto barulho que nós temos mais medo do barulho do que da ação seria bom lembrar que aquilo que é feito contra o povo de Deus é feito contra Deus como a palavra de Jesus a Saulo no caminho de Damasco Saulo porque me persegues não é porque persegues a igreja porque persegue os cristãos mas por que me persegues o que Saulo fazia a igreja Jesus via como algo feito a ele irmãos nós precisamos recuperar essa noção da ligação tão profunda entre a igreja e Jesus Cristo a igreja não é de um grupo denominacional a igreja não é do pastor e nem de um grupo de líderes a igreja é de Cristo isso não é retórica é o fato de que a igreja não é instituição não é um prédio não é uma construção mas a igreja as pessoas vocês vocês são propriedade de Jesus Cristo vocês têm um compromisso com Jesus Cristo vocês deram a sua vida a Jesus Cristo e ele vê o que vocês sofrem ele vê o que vocês padecem e ele toma isso como algo feito a ele e a única palavra que ele tem não importa qual seja o senaqueribe que esteja ao seu redor não importa a pressão que haja sobre você o que ele tem para dizer é isso aquietai-vos e sabei que eu sou Deus fiquem calmos há um refúgio mais que seguro é o Deus com quem comprometemos a nossa vida e é o Deus que cuida de nós há um Deus que cuida ele é o refúgio mais que seguro e é o refúgio